Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem? A mensagem de hoje é muito importante, ela está dentro da série sobre Moisés e hoje queremos falar sobre os 10 mandamentos com base em Êxodo 31, 18 e também Êxodo capítulo 20. Por isso, pegue a sua Bíblia, abra o seu coração, chega mais perto e vamos aprender mais do nosso grande Deus. O texto diz assim, Êxodo 31, 18. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Esse texto é simplesmente sensacional, maravilhoso, poderoso. Moisés foi chamado por Deus para uma missão especial. Nós já estudamos aqui sobre a infância de Moisés, a maneira como ele foi resgatado e salvo, a maneira também como ele foi criado no Egito e a maneira como Deus o tirou de lá e o chamou para uma missão especial. Moisés teve seus momentos de lutas, mas finalmente aceitou o chamado de Deus e foi um instrumento de Deus para tirar o povo da escravidão egípcia e conduzir o povo pelo deserto até a terra prometida. E nessa caminhada pelo deserto, a Bíblia relata esse episódio extraordinário. Deus resolve então escrever os dez mandamentos em duas tábuas de pedra com seu próprio dedo. E depois de escrevê-las, ou escrever os mandamentos, Deus então entregou as tábuas nas mãos de Moisés. Olha o privilégio desse homem de estar perante Deus no Monte Sinai e receber das mãos do Pai Celestial as duas tábuas da lei. Isso é impressionante. Para você entender a profundidade disso, o privilégio de Moisés, eu quero explicar um pouquinho mais o que envolvia, o que envolveu esse momento. O Monte Sinai é uma montanha de pedras. Na verdade, são várias montanhas grudadas uma na outra. É o que nós chamamos de cordilheira. Eu tive o privilégio de estar lá para conhecer o Monte Sinai. Foi realmente um momento único, maravilhoso na minha vida. E eu posso dizer para você que é uma montanha de pedras. Ou seja, uma cordilheira onde várias montanhas grudadas uma na outra formam uma grande montanha. A Bíblia relata que Deus veio do céu sobre aquela montanha. E aquela montanha de pedras fumegava e tremia pela presença de Deus. Havia vozes, trovões, relâmpagos. Havia também ali a presença dos anjos de Deus. Era uma cena extraordinária. Cena semelhante ao que será na volta de Cristo. E no meio dessa cena toda estava Moisés ali, atento para ouvir de Deus as orientações. E Deus, com o seu próprio dedo, em duas tábuas de pedra, escreve os dez mandamentos e entrega para Moisés. O que é curioso em tudo isso, é que nas duas tábuas, Deus fez a seguinte divisão. Na primeira, escreveu quatro mandamentos. E na outra, escreveu seis mandamentos. A divisão dos mandamentos foi feita com base na mensagem. Ou seja, os quatro primeiros mandamentos falam do nosso amor para com Deus. E os seis últimos, do nosso amor para com o próximo. Assim, a lei de Deus se resume no amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Assim, Deus escreveu a lei e entregou nas mãos de Moisés. Moisés tinha a missão de descer do monte e passar essa mensagem para todo mundo. Ocorre que quando Moisés descia da montanha, com as tábuas na mão, o povo estava adorando um bezerro de ouro. Havia ali uma idolatria aberta, uma transgressão explícita da própria lei que já estava nas mãos de Moisés. Moisés, indignado, ele quebra as tábuas da lei. Então, Deus chama Moisés de novo e diz assim, Agora você lavra duas tábuas de pedra, prepara duas tábuas de pedra, como as primeiras que você quebrou, e sobe no monte de novo, que eu vou escrever de novo os dez mandamentos. E assim, Deus escreveu a lei pela segunda vez. Ou seja, os dez mandamentos foram escritos por Deus duas vezes. Veja a importância da lei. Alguém pode perguntar aí, por que que Deus fez questão de escrever? Por que que ele não pediu a Moisés que escrevesse? Veja, a lei é um resumo do caráter de Deus. E por isso, Deus mesmo tinha que escrevê-las. Essas leis maravilhosas, os dez mandamentos. Agora veja uma coisa, muitas pessoas nos dias de hoje, acham que a lei foi abolida, acham que a lei acabou. Deixa eu te falar uma coisa, a lei não acabou, não foi abolida. Jesus diz em Mateus 5, 17, Não penseis que vim abolir a lei ou os profetas? Não vim para abolir, vim para cumprir. E algumas pessoas dizem assim, e se ele já cumpriu, eu não preciso cumprir mais? Não, essa é uma interpretação errada, equivocada. O fato é que Jesus cumpriu para nos dar o exemplo, para que assim como ele fez, nós também possamos fazer. E tem mais, a Bíblia Sagrada diz em Romanos 10, 4, que a finalidade da lei é Cristo, é conduzir você a Cristo Jesus. E mais, a Bíblia diz assim, que pecado é a transgressão da lei. 1 João 3, 4. Ou seja, a lei existe para mostrar exatamente o padrão que Deus espera de mim, e a transgressão dela é o que a Bíblia chama de pecado. E tem mais, em 1 João 2, 4, a Bíblia é clara ao dizer, Aquele que diz, eu conheço e não guardo seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Veja que texto firme, duro. Quando você vai para Provérbios, capítulo 28, versículo 9, Está escrito assim, que aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Veja como isso é forte. E Apocalipse 12, 17, fala que o diabo está irado contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Mas, em Apocalipse 14, verso 12, a Bíblia é clara ao dizer que um dia, Deus vai pronunciar as seguintes palavras, Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Que tremendo isso, que maravilhoso isso. Em João 14, 15, Jesus diz, Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Claro, só pode guardar os mandamentos de Deus, se nós realmente o amamos. E se a gente não o ama, devemos amá-lo. E devemos, cada dia mais, conhecê-lo e amá-lo ainda mais. Amém? Agora você deve estar pensando assim, escuta, mas quais são os dez mandamentos? Os dez mandamentos da Bíblia são os mesmos do catecismo? Não, não são. Os mandamentos do catecismo foram alterados, adulterados. Os mandamentos corretos estão na Bíblia Sagrada, em qualquer Bíblia. Você pode pegar uma Bíblia pequena, uma Bíblia grande, não importa. Por exemplo, eu estou aqui com a minha Bíblia e eu vou abri-la em Êxodo 20. Eu convido você a abrir também em Êxodo 20. E agora prepare-se. É um momento emocionante, porque eu vou ler com você os dez mandamentos, escritos pelo dedo de Deus, lá no Monte Sinai, em duas tábuas de pedra. Êxodo 20, versículos 1 e 2, formam a introdução, que diz, Então falou Deus todas essas palavras, dizendo, Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Agora o verso 3 é o primeiro mandamento, que diz, Não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento está nos versos 4 a 6. Resumidamente diz, Não farás para ti imagens e esculturas, e não te encurvarás diante delas, não as adorarás. Esse é o segundo mandamento, resumidamente. Vamos para o terceiro mandamento, verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Esse é o terceiro mandamento. Vamos para o quarto mandamento, versos de 8 a 11. Eu vou resumir também. Diz assim, Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem os teus empregados. Nenhuma obra. É o dia de adorar ao Senhor. Esse é o quarto mandamento. Vamos para o quinto mandamento, verso 12. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Que tremendo, né? Vamos para o sexto mandamento, verso 13. Não matarás. Vamos para o sétimo mandamento, verso 14. Não adulterarás. Vamos para o oitavo mandamento, verso 15, que diz não furtarás. Vamos para o nono mandamento, verso 16, que diz não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Vamos para o último mandamento, o décimo, que está no verso 17, que diz Não comissarás a casa do teu próximo, não comissarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Viu? Esses são os dez mandamentos registrados em Êxodo capítulo 20. Eu pergunto, você já conhece, ou já conhecia essa lei? Tem obedecido esses mandamentos? Você acha que para Deus guardar dois mandamentos seria suficiente? E se guardássemos oito e deixássemos somente dois? É correto? E se guardarmos nove e deixarmos somente um? É correto? A resposta está em Tiago 2, verso 10, que diz assim Aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Entendeu? Então, meu amigo e minha amiga, é o seguinte Todos nós somos pecadores Mas quando tomamos uma decisão E nos colocamos de joelhos e confessamos os pecados para Deus E pedimos perdão pelos pecados Deus, por Cristo Jesus, através da sua graça, nos perdoa e nos dá um novo coração E nos dá forças para obedecermos os seus mandamentos Eu convido você a benditar na lei de Deus de dia e de noite Como diz o Salmo 1 E convido você a obedecer os dez mandamentos Conforme diz a palavra de Deus em João capítulo 15 Faça isso e você será mais feliz e mais abençoado E Eclesiastes capítulo 12, versos 13 e 14 Dizem assim De tudo que você tem ouvido, a suma é Teme a Deus e guarda os seus mandamentos Pois esse é o dever de todo ser humano Amém? Bom, você viu aí então os dez mandamentos Escritos pelo dedo de Deus em duas tábuas de pedra E foram entregues para Moisés Hoje, essa lei deve ser obedecida como no passado Porque Deus é eterno e a sua lei é eterna Deus é amor e a sua lei é amor E nós devemos então fazer exatamente o que Jesus disse Se me amais, guardareis os meus mandamentos Entendeu? Aceita? Você concorda com os dez mandamentos? Deseja obedecer os dez mandamentos pela graça de Deus? Quer andar no caminho certo, no caminho da verdade? Se você quer, levante a mão e diga Eu aceito, eu quero Eu quero obedecer a lei de Deus pelo poder do Espírito Santo É isso aí Quer saber mais? Quer aprender mais sobre os dez mandamentos? Deus, procure uma igreja adventista do sétimo dia Mais perto da sua casa Vá até lá, procure o pastor, procure os anciãos Procure os irmãos E você pode dizer assim Olha, eu assisto os vídeos do evangelista Luiz Gonçalves E ele me convidou para estar aqui E eu tenho certeza que os nossos pastores Que são extraordinários Vão te receber E vão te ajudar, te orientar E você vai aprender coisas lindas da palavra de Deus Forte abraço Deus te abençoe Vamos orar Pai querido, obrigado pela mensagem de hoje Abençoa essa pessoa que está orando comigo E que decidiu guardar Obedecer os teus mandamentos Eu entrego nas tuas mãos esta pessoa Bem como toda a sua família Em nome de Jesus Amém Amém E aí, gostou? Então pegue esse vídeo e manda para os seus amigos E por favor, se inscreva em nosso canal Dê o seu like Por favor, ative o sininho E vamos juntos pregar o evangelho Forte abraço E até amanhã No próximo vídeo Se Deus quiser No próximo vídeo, se Deus quiser E se você quiser